Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari dessa vez pessoal, estamos aí começando mais um vídeo no canal A gente tá aqui no meio do mato, nessa lagoa aqui Com o Augusto e o Play Só bora galera, bora? Bora? Só bora, mano É, o Play só tá assistindo Rapaziada A gente tá aqui pra jogar um skill brabo Então regaça nesse like nervoso Eita buzina chata Eita, Gustavo Mogi Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E quem tá assistindo o vídeo e ainda não conhece o meu Instagram Não me segue no Instagram? Me sigam no Instagram Postei ontem a foto que eu falei que eu ia postar Os stories ainda estão disponíveis A novidade, exatamente A novidade que não é mais novidade Ó, um spoiler só Sim, pra quem já está seguindo é a novidade Não, vou dar sim Vou dar sim pra ele Que a galera tem que ver Não, não A galera tem que ir lá doido Tá bom, vocês vão lá pra ver, galera Não, a gente tem que ver Vão lá, galera O Gamerzão, meu Instagram O que você ia falar aí? Que você... Augusto O Gamerzão Só bora, galera Mano, corre Só digo pra vocês Corre Tem story lá também Que eu postei ontem Tem tudo Quer dizer, quase tudo Tem até banho do Play lá Tem, tem banho do Play, galera Mano, Play peladinha Leixei de espuminha, galera As meninas que estavam esperando por esse momento A hora é agora Não pode não Não pode não Caralho, vamos jogar aqui Fere com as diretrizes Diretrizes do Instagram? Lógico que pode É, ontem foi sábado, Play O G deu Beleza Agora você deu um ponto Agora você quer mandar a VTube, hein Oh, shit Eu não, sai fora Tu é fedido assim, Play? Que não gosta de tomar banho? Eu não Caraca, os caras estão estão autonados Galera passando Não, não façam isso comigo Você é autonado isso aqui? Free crowdings? É Era, mas eu peguei sem tunagem Putz Eu achei que você vai ter a evoca Uh Tava só pegando o negócio desse cab aqui Veio logo um expil Só quero Aê, moleque Agora foi, galera Armei o loud control Armei o loud control aqui também Aprendi com o play isso aqui, galera Inclusive, eu comecei meu canal Esperando no play, mano É, mole Aham Aham Rapaziada, mano Vamos lá no meu saco Eu tô enchendo o saco de vocês Porque vocês tem que me seguir E ir lá, mano Mano, eu respondi todos os comentários do post Vocês acreditam? Demorei muito, velho Mas se a galera já tiver ido no Instagram Eu fui bloqueado várias vezes Aham Se a galera já tiver ido no Instagram Vai falar Pronto, eu já fui Agora vai na rifa, galera Que tá acabando também a rifa Eu vou deixar o link do meu Instagram Galera No topo dos comentários Beleza E abaixo do link do Instagram Vai ter o link da rifinha Porque só tem 300 números disponíveis, mano Tá acabando Esse mês era Esse mês era a rifinha, moleque Ai, ai, ai Só bora, meu parceiro Calma Meu Deus do céu, Berg O carrinho fica enroscando aqui Esse mês alguém vai ganhar o PS4 Braco É mesmo Calma, calma, calma Vai ganhar um não Vai ganhar dois, né Vai ter dois PS4 Me ajuda aqui Você consegue fazer alguma coisa, mano? Calma aí, calma aí Não Balancei pro outro lado Caiu que nem o Pelé, galera Matriculando o Pelé na natação Mano, vocês já ouviram essa? É velha Não Sabe quem me falou essa? O Eligio O Eligio em 2014 Em 2014 Eu fiquei Meu Deus Não É, eu fiquei Mano, como assim? Aí eu entendi Eu fiquei Meu Deus Ele fala até hoje Que absurdo Que absurdo Tá pego, moleque Calma Nossa, meu carro Ele tá tunado Esse aqui Ele tá rápido, galera O bicho tá VaptVupt Foi o meu WhatsApp, galera Foi mal Foi o de vocês Trum Trum Aí todo mundo Opa, opa Trum Não está já Não, galera Cremosa não respondeu vocês, não, mano Beleza Ela acabou de me nudir Ela acabou de siludir, Play Beleza Ô, teve bolo, Play, aqui em casa ontem Ah, não Se a galera quiser ver, vai lá no Instagram Ô, louco Não, o bolo tava maciozinho, sabe Ah, não, cara Você tá me tirando Mano O Play tá com água na boca ali, você falando do bolo Cara, você tá me tirando Tô, não Calma O Adrian Dá um totózinho aí, mano Que eu saio Isso, isso, isso Tá quase Foi, foi, foi Não Eu fiz Sem querer Eu fiz demais, galera Mal gritinho do Diogo Tem Aí, galera Passei agora Logo, eu tô querendo dar a dica pra quem já sabe aqui, mano Tá ligado? Já sabe do rolê? Me respeita? O que eu ia fazer aqui? Não, eu falei como eu passei Pra frear, eu acho Eita, pega Agora sai daqui Ó, o freio tá bom, hein Você acha que eu ia bater atrás? Freio tá tendo A galera bate Eu, eu, com o meu carro aqui sem tunagem Você acha que eu ia bater atrás? A galera bate, Augusto Você acha isso? A galera bate, Augusto Mas a minha mãe disse que eu não sou a galera Não quer dizer nem assim, né Diz que eu não sou todo mundo É É o que? Minha mãe disse que eu não sou todo mundo Ave Maria Tirei o pé e o carro quase passou ainda do negócio O que? Ai, ai Bora, Adria Bora É que você tá tonado, né? É Não, não alcancei Segundo, velho Muita sentonagem É, o primeiro sentonagem vai todo sentonagem, pelo jeito Calma Cara, eu tô maneirando o pé aqui no bagulho O bagulho é tirar o pé, mano Igual eles falam Tira o pé, mano Dá uma tirada de pé, mano Pô, mano Tirei o pé aqui, mano O Líder adorava falar isso, mano Tirei o pé Tirei o pé, mano Sustenta Sustenta É verdade O Líder falava bastante sustenta também Sustenta Caraca, moleque Sustenta o pé aí, vai Caraca, os malucos foram embora, rapaziada Cê é louco, só os viciados ali na frente Os chupa-queijo Caraca É mesmo? Tá ligado aquele queijo de Minas? Imagina chupar ele Caraca, cê ia ficar com a boca toda Eu sei lá A boca toda Toda Cheia de sal, né, velho? Cheia de sal Cheia de sal Ai Cheguei aqui na madeireira, mano Vem cá O Play tá abrindo a madeireira no interior de São Paulo, galera Cês não tão ligado, mano Madeireira? Cuidado com o bosta, hein, velho É cortando o arco Quê, Play? Alguns vão entender isso Ah, tá Entendi, entendi No Tarkov lá, mano Cê falou madeireira, então cuidado com o bosta Oxi Os altos estão querendo comprar Tarkov, Play, mole Olha os caras, mano Quero wipe Quê? Tu tá vendo isso no Play? Mano A gente já fez isso no GTA? Subiu a árvore? Tem que subir a árvore? Tem que subir a árvore? Mano É pra ir devagar, velho Eu devagar eu subi o bagulho na moral É só ir em linha reta Só que o problema é manter em linha reta, né? Olha os caras, mano Derrubando as árvores do Ibirapuera aí Tá pegando Cês chutaram aqui a diferença? Bora, rapaziada Bora, bora Olha lá, subiu, subiu O cara subiu, mano Tá pegando O cara foi Ah, invisível, cachorro Subi Não Caraca Eu subi a árvore, moleque Mano, pulei pra segundo Eu ia subir, né? Mas eu gostava do mod com a buzina chata Me ferrou Que isso, Adran? O mod chegou passando o bagulho como se já soubesse Cês viram? Eu acho que ele já tinha errado Ele já tinha errado Ele foi acertoso Caraca Opa, controla aí Pica, mas não cai Ih, vai dar Opa Controla, play Ele tá vendido, hein? É na bolada só Respeita, play É na bolada só Caraca, o primeiro sumiu, mano Alô, primeiro, cadê tu? Cadê você, meu querido? Galera Sobre Lá na ponta, é Mó da hora, não, hein? Ele tá lá pra esquerda mesmo E o Adran caiu Putz Por isso que ganha em quarto Rapaziada Sobre a rifinha, 10 reais, beleza? A gente tá sorteando dois Playstation 4 E... Serão cinco ganhadores, na verdade Primeiro, segundo lugar, ganha Playstation 4 Terceiro, quarto, quinto lugar, ganha dinheiro Dinheiro Beleza? Dá uma lida no site, galera Só 10 reais pra participar Todos esses prêmios aí Uma pessoa pode ganhar mais de uma vez Se ela for muito sortuda Mano E também, quem for de São Paulo Ou do Rio de Janeiro Ou Minas Gerais Que o DDD é 11 21 ou 31, galera E não tiver PicPay ainda E tiver pelo menos 16 anos de idade Cês conseguem Ganhar 10 reais do PicPay Dá uma lida no site, galera Vamos acabar com esses números rapidão, mano Só tem 300 números disponíveis Mano, rifinha foi um chuchecho Só 300? Só 300 disponíveis, Play É Dessa vez não foi aqui, não, né? Foi aqui, foi aqui Ó, 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 ó Se ligou na malemolência, Play? Ah, esse aqui não vai dar Muito difícil pra mim isso aqui, cara Acelera, acelera, Play, acelera Ó, Play É assim, é assim que faz, Play Cadê o primeiro, mano? Eu tomava o Subaru aqui, velho Cara Agora o Augusto está assistindo o Reziro Cara, o primeiro sumiu, rapaziada Maluco Que isso? Tinha um degrauzinho ali, né? Ai, voltou pra esse carro bunda Beleza Ah, mas esse carro aí é melhor do que aquele outro lá, né? Qual? Daquele outro lá que a gente teve que tunar ainda Ah, nossa, aquele carro é uma bosta Quadriciclo? É, aquela coisa Aquele ferro Mó bom Sai fora Não, aí eu já não Não, não vou nem comentar, né? Não comente, Play Não comente, então Caraca Eita, pega Beleza Tá, pega Não, aí você queria mandar um flip antes de ir ali Mano, eu não sabia que ia acontecer isso Tá, pega Tá, pega Tá, pega Ó o bolinho ativando, Play Ó o bolinho ativando, Play Mano, esse bolinho poderia ser um pouquinho mais pro lado Eu acho que eu vou abrir meu controle Vou pegar um estilete E vou fazer um buraco pra ele mais pro lado, galera E vou tacar cimento no buraco que ficar aberto Tá, pega Beleza Tacar cimento, caraca É mais fácil de jogar com o controle de Playstation 4 Mó rústico, né? É Aqueles caras indianos que constroem os bagulhos Não, aquela galera lá Tipo, já vi vários vídeos assim no Instagram Os caras que reformam buraco de carro com cimento, sabe? Com miojo Tem com miojo também Mas no Brasil eu já vi os caras com cimento O cara passando cimento no assoalho do carro Cara, o que é pra fazer aqui? Tá, pega Eita Que isso? Trocou de carro do nada, galera O maluco terminou, mano Cê é louco? Funilharia do Tonhão Tu é um mito? O cara fecha o buraco do assoalho com cimento Ai Sim, é esse mesmo, Augusto Do Tonhão, mano Do Tonhão, mano O play, o que você achou da minha roupa de ontem? Tava bonito, né? Fala aí, play Não sei Eu acho Que a galera tem que saber Se play não sei Tem que ver no Instagram Tem que ver no Instagram Olha lá, olha lá Olha lá e E digue Falei suas conclusões Conclusões da pega Meu carro não há um bar Galera, me sigam lá no Instagram Beleza Tá tirando, mano Tá tirando, Fiote E também E também E também E também sigam a Sara Que é S-Underline Sara Souza Tá no meu último post Sigam ela lá Pra ela bater 10 mil seguidores E fala que É o ataque do menino Zil Ataque do menino Zil É foda Não, fala Menino Zil É, hackeou seu Instagram Ataque do menino Zil Comenta essas coisas tudo, velho Beleza Ela tava acho que com 6 mil Quase 7 mil seguidores Calma aí É, moleque O primeiro já terminou? Já, já terminou, play O cara tava mil anos luz, play É que eu não tava vendo a tela Finge que a gente tá em primeiro, galera O cara tá igual teu exinho, velho É, mano Igual teu exinho Ai Os moleque é bom, velho É, os moleque é bônus Finalmente, né Também, né Calma Porque a rapaziada Antigamente nos skillzinhos A gente puxava A galera ficava toda despeitando Tá de sacanagem, cara Ó, chegou até o quinto em mim É, Algos É isso que dá Ficar só no Tarkas Tarkas É mole É mole É mole, molezinha Que isso? Que isso? Do nada, mano Ainda caiu com aquela bônusinha Ai, ai A bônusinha que eu adoro Ok, o cara passou o zial, né Não O cara caiu do céu em cima de mil Certinho Essa cena foi boa, hein Foi Cena de Velociriosos, né, play Velociriosos, galera Vai tirando Poderia ser até uma thumb Ó Veloz Não, a thumb vai ser a parte do cotoco lá, mano Subir no tronco lá, velho Que coisa bonita, cara Enfim Chotaram? Não Não sei se ele A gente nunca fez aquilo Oi? Não, sub Não, acho que não vai Eeeh Droga Subir no pau Não Beleza Não Ali é a árvore ainda Só vira pau depois que Que deixa de ser árvore Tá bom Subir no caule, não Beleza Beleza, Augusto Aí também não, né, Augusto Beleza, moleque Aí tu cagou em tudo, hein O Augusto tá muito engraçadão, né, galera Nossa Como assim, mano Pô Galera, só leva por trás O Augusto, ele tá chateado, play Ele tá chateado comigo Ele tá a pé da vida comigo É, o play O play sabe também, mano Por que você não tem butacas? Não, eu vou ter que comprar o Tarkas também, mano Hum Hum Vixi, o Gustavo Mod chegou, mano Deu problema usando ele daqui Ah, ia ficando o Tarkas, dá nisso O cara chega em você É, mano O cara tá gravando Tá mostrando a tela E ainda tá jogando o Tarkas Vai, moleque Caraca, eu tô jogando o Tarkov com o pé, mano Agora Peguei no Gustavo Mod Enxergar, não sei como, não Eu só escuto os Skeves lá, mano Eu mato eles É assim que funciona, tá ligado? Mano Galera, o BRCSD Ele começou a fazer série de GTA Sanandras, mano Tá muito engraçado esse thumb dele Eu até comentei no primeiro vídeo Ele vai te ferrar, molequinha Cara, que ele chegou mesmo, mano Aqui Chegou perto Ele ia bater em mim e cair Ou nós dois cair Ou não, né Ou ele fica ali, não sei lá É, tem que ser muito cagado Eu até comentei no primeiro vídeo Lá do BRCSD, galera Bela thumb Ele até respondeu A galera Pô, você, ó Você podia olhar pra parte do antes seu Eu até falei Pô, mano O Rockstar deveria lançar um outro GTA Sanandras Aí, mano Mas, galera Finalizamos aqui Mano, o Outlaws A minha face que eu tô no meio Mas ele apostou dinheiro nele mesmo Ele ganhou 2.300 Cara, será que ele já não jogou essa corrida? Ele terminou em 13 minutos Tá maluco? Muito rápido Eu que fiz em segunda Fiquei com 17 E o Gustavo mandou 18 Galera, tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Faça essa parada Vão lá no Instagram Participa da Rifa também Que esse mês a Rifa vai finalizar E vão sair assim com ganhadores Beleza, galera? Tamo junto É nóis A gente se vê no próximo vídeo Galera, fui!